Cumprimentar o nosso presidente Zé Neto, cumprimentar aqui todos os agentes de saúde presentes aqui nessa sessão geral, mostrando mais uma vez a força da categoria, a mobilização de vocês que estão vindo já aqui há algum tempo, procurando os deputados, conversando nos gabinetes, fazendo um ato político, e uma categoria que é importante lá na ponta, porque é quem atende o povo, é quem leva a saúde entrando em comunidades, em locais que muitos outros profissionais não entram, e dando atenção, dando acolhida àquela pessoa atendida. Então aqui, derrubarmos o veto 44, aprovarmos as PECs, as duas PECs, é fundamental. Esperamos que o presidente entenda o recado desse plenário, entenda o recado dos agentes de saúde do país inteiro e pauta o mais breve possível para concluir, presidente, dizer o seguinte, saudar os agentes de São Paulo que nos procuraram ao longo de... Para concluir, deputado Zé Neto, a Lília, a Nadir, o Aller, o Rodrigo do sindicato e tantos outros agentes também da cidade de Guarulhos e de todo o estado de São Paulo. Parabéns à luta e conte conosco. Obrigado.